E a gente continua falando um pouquinho de bioinsumos, né, que vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos. Segundo um estudo aí da CropLife Brasil, né, feito recentemente, deixa eu falar aqui pra vocês, né, segundo um estudo da CropLife Brasil feito recentemente, junto aí em parceria com a SP Global, o valor do mercado brasileiro de biodefensivos foi estimado em cerca de 300 bilhões e 300 milhões de reais para a safra 2021-2022, o que representa um crescimento de 219% em relação ao mesmo período do ano anterior, né, a safra anterior, quem conversa com a gente, que já tá aqui na tela comigo, é a... Desculpa, quem já tá aqui na tela comigo é a Amália Borsari, diretora executiva de biológicos da CropLife Brasil. Seja muito bem-vinda, Amália. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é todo nosso, Amália. Esse estudo aí da CropLife Brasil com a SP Global constatou, né, essa taxa de crescimento muito alta aí na safra 2021-2022. Em biodefensivos, esse crescimento foi de 61,2%. Quais que são os principais motivos para esse crescimento tão exponencial, Amália? Há uma conjuntura para esse aumento baseado basicamente em cinco fatores. O aumento da adoção, nós estamos falando de mais de 200% de aumento em relação às safras anteriores, a duas safras anteriores. A disponibilidade de produtos inovadores, estamos falando que mais de metade dos produtos disponibilizados hoje no mercado foram decorrente dos últimos três anos e cada vez mais esses produtos são formulados, são inovadores para todo esse processo. A distribuição também para o produtor, o produtor hoje não tem dificuldade em encontrar esses produtos, além das vantagens ambientais desses produtos, trazendo então todo esse aspecto de sustentabilidade e aumento do manejo integrado de pragas para resoluções de problemas de resistência e aumento da produtividade. Basicamente esses fatores que fizeram com que a safra 2021-2022 chegasse a 3,3 bilhões de reais. Que bacana, Amália, saber de tudo isso, como esse mercado vem crescendo, com todos esses pontos que você falou aí trabalhando em conjunto. E Amália, é um estudo bem confiável, porque vocês analisaram aí quantas culturas, em quantos estados e isso deu um montante de quantos hectares que foram analisados para chegar a esse resultado. Nós estamos falando de uma pesquisa de nível de confiança de mais de 90%. Foi realizado nas principais culturas do Brasil, nós estamos falando que correspondente a 80% desse mercado são as culturas de soja, cana, café, milho, algodão, cifras, feijão e tomate. Nós chegamos a... Chegamos a... Foram mais de 1.900 pessoas entrevistadas nesses oito principais estados produtores, né? O Mato Grosso, São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Isso corresponde a mais de 80% desse mercado. Que bacana, Amália. Realmente uma pesquisa bem abrangente, né? E agora uma coisa também interessante é que vocês focaram ali nos biodefensivos, falando no controle de pragas e doenças, né? Isso mostra que as biosoluções não podem ser usadas apenas para a saúde do solo e para a prevenção, mas também para o controle, né, Amália? Exatamente. Esses produtos hoje, eles já estão equiparados com esses produtos em termos de eficiência com os produtos dos agroquímicos. Nos últimos anos, houve um avanço muito grande na pesquisa de desenvolvimento de novos ativos, novas formulações, que fizeram uma diferença na efetividade do produto, e isso foi visto por muitos produtores na pesquisa. Até mesmo a parte de custo, ela, né, quando foi feito um questionamento com relação a isso, o custo ficou nos últimos fatores, sendo a eficiência no controle o que mais se destacou nesse processo. E nessa safra 2022, 2023, vocês estimam um crescimento de 23%, né, Amália? Como que é isso? Vai continuar crescendo tanto esse mercado? Na verdade, a gente estimou nos próximos anos um crescimento de 23%, chegando até 2030 em 17 bilhões de reais. Porém, a gente trabalhou com uma taxa menor do que a que nós estamos vendo nos últimos anos, até por uma questão de segurança aqui das nossas empresas. Mas o que nós estamos vendo é um crescimento que será bem superior a esse número apresentado. Que bacana, Amália. Muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo, trazendo todos esses dados aí do mercado de bioinsumos para a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho aí para vocês. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.